Tem uma pessoa que tá vindo de longe, tá vindo de outra cidade e essa pessoa, ela vai passar pela tua vida. Essa pessoa, ela vai passar pela tua vida agora nessas próximas semanas. É uma pessoa que você não conhece ainda, mas quando vocês se conhecerem pessoalmente, vai parecer que vocês já se conhecem há muito tempo. Sabe aquela pessoa quando você conversa, há uma afinidade tão grande, uma química amigável tão grande, que você fala, nossa, parece que a gente se conhece há tanto tempo, se dando tão bem. É isso que vai acontecer. Porque na verdade, essa pessoa não vai passar por um acaso na tua vida. Essa pessoa, ela vai ser usada por Deus pra te auxiliar e eu vou te explicar em qual área da tua vida. Fica aqui comigo, fica aqui com o profeta. Hoje é dia 21 de março, 21 de março de 2024. Já coloca seu nome aqui que eu quero estar orando por você, clamando a Deus pela tua vida. Fortalece o conteúdo clicando no coraçãozinho no maisinho pra me seguir, é claro. Se você pode, me abençoe através de um mimo, presente, mas teu, seu, ele multiplicará. Tem alguém que tá vindo de longe. Essa pessoa tá vindo de mudança. É uma missionária, serva de Deus, crente até debaixo do diálogo. Pensa numa mulher crente. É Deus falar no céu, ela confirmar na terra. E essa mulher, ela vai congregar numa igreja bem perto da tua casa. Olha que revelação. É uma igreja que você tá frequentando. E essa mulher, ela vai ser usada por Deus pra fortalecer a tua vida espiritual. Ela vai ser como se fosse uma mãe na fé. Porque você tem se sentido tão fraca espiritualmente. Você tem se sentido tão debilitada fisicamente, o glória. Mas o Senhor manda eu te dizer que ele tá trazendo ajuda. Tem alguém que vai te ajudar. Alguém que vai chegar e vai colocar o ombro debaixo da cruz. Alguém que vai chegar pra te fortalecer. Alguém que vai chegar pra jogar a tua autoestima, a tua fé lá em cima. E o nome do Senhor vai ser glorificado. Porque às vezes a nossa ajuda não é só financeira não. É espiritual, emocional. E Deus tá levantando alguém pra te ajudar. Amém? Eu vou orar determinando o teu milagre. Pai, eu oro determinando e confirmando na vida dessa pessoa o milagre. Que ela venha viver a melhor fase da vida dela em poucos dias. Em pouquíssimo tempo pra glória do teu santo nome, Jesus. Que aonde ela colocar a planta dos pés e a palma das mãos, abençoado seja tudo aquilo que ela fizer. Em nome de Jesus.